No ar, SJ News, notícias, informações, entrevistas, fatos que marcaram o Maranhão, Brasil e o Mundo, SJ News, apresentação, Stenio Joni, apoio, Óticas Paula. Olá, amigos internautas, estamos voltando com SJ News, sempre com apoio de Óticas Paula. Hoje nós temos assuntos interessantíssimos para passar para os senhores. A gente começa falando a respeito da mudança na gestão da saúde em São Luís. Segundo informações de uma fonte velada, o prefeito Edvaldo Orlando, com medo de ser preso, exonerou seu secretário de saúde e o abandonou. Isso aqui a gente vai tratar dentro de mais alguns instantes. Outra questão é sobre um suposto esquema de desil de vergas e compras ilegais de terras lá em São José de Imbabá, envolvendo o senador Everton Rocha e também o deputado Bíra do Pinaré. Nós estivemos conversando com a fonte, ela deu todos os detalhes, como é que funciona, ainda recebem dinheiro de vergas federais, que é para essa tribo, chamada tribo Trembebé, essa tribo ela existe no Brasil, é uma tribo centenária. Só que no Maranhão, em São José, ela não existia, ela existe no Maranhão, mas aqui em São José de Imbabá, ela não existe essa tribo. Foi uma tribo criada, fantagoricamente, aí pelo segundo informações, pelo senador Everton Rocha, junto com o Bíra do Imbabá. Aí tem gente, procurador, federal, juízes, promotor público, defensor público, tudo envolvido nessa questão. Também a gente vai ver com mais detalhes. E, para fechar a questão maior, que rolou toda semana passada, ainda está rolando nas redes sociais, inclusive, nós aqui fomos os primeiros a divulgar, a questão das meninas militares que foram filmadas dançando, e que iam ser punidas administrativamente. Nós batemos ponta, foi o nosso blog botar no ar, o S.J. Parabéns, ZMA, botar no ar, e o S.J. News divulgar as imagens na net, o instante foi desceito o mal-entendido. A UAB se posicionou, outros grupos se posicionaram, o grupo feminista também se posicionou, de modo que resolveram acabar com a sindicância. Daqui a pouco a gente fala também sobre isso. Agora vamos chamar aqui uma pessoa muito importante, aqui no meio jurídico, no meio social, uma pessoa altamente popular. Todo mundo conhece vocês, que ainda não conhecem, vão ter o prazer de conhecer, doutor Mozart Pauldeis, advogado, criminalista, e que hoje não está aqui como advogado. Hoje quem vai falar é o cidadão Mozart Pauldeis, pré-candidato a vereador, pré-candidato a uma vaga na Câmara Municipal. Vamos, portanto, receber aqui o nosso amigo Mozart Pauldeis. O Dr. Mozart Pauldeis aqui em primeiro lugar é um prazer imenso estar aqui com os dois, recebendo o Sr. Mestre Jota Pauldeis. E a primeira pergunta, o que o motivou a lançar sua pré-candidatura à Câmara Municipal de São Luís? Eu queria cumprimentar a você e a todos os seus telespectadores e dizer que eu passei 30 anos fora do Maranhão, especificamente aqui de São Luís, eu fui estudar fora de Porta Vizinha e tive uma vida profissional, me aposentei e voltei para São Luís. O que eu percebi nessa volta, já apresentado da Polícia Segunda do Distrito Federal, foi uma cidade totalmente voltada para as velhas práticas. Principalmente o Poder Judiciário, que você testemunha, que a gente combate bastante, eu pago muito caro por isso, eu sou um perseguido porque comecei a denunciar juízes e recebe seu salário integral, mas não trabalha a jornada completa. Então, aí vai. Nós já processamos delegados de polícia, já processamos promotor de justiça, já processamos desbarrador, já processamos juiz e inauguramos uma nova forma de enfrentar as injustiças aqui no Maranhão. Voltando para o lado político, o que me chama a atenção aqui, e o que eu sempre tenho denunciado, desde quando retornei, são 12 anos que eu vou retornar aqui, e nunca pensei em enveredar pelo caminho político. Exatamente o socorrão, por exemplo, a questão da saúde pública do Maranhão. Eu tenho vídeos gravados em março, muito antes do estômago da pandemia, do coronavírus, chamando a atenção da população, porque o nosso conterrâneo, eles sofrem calado, eles apanham calado. Eu não, eu não. Eu tive uma cultura diferente. A minha cultura sempre é denunciar aquilo que deve ser denunciado. E com provas. Então, eu andei investigando alguns investimentos da prefeitura de São Luís, na gestão do sonho de Mordolanda, e percebi que ele só faz praças. E eu chamava a atenção, lá pelo dia 7, dia 13 de maio, de março, eu fiz duas gravações. Uma na praça de Eudoro, outra na praça de Ramos Boa, chamando a atenção da população, que havia um gasto exorbitante. Por exemplo, no complexo de Eudoro, foram gastos mais de 60 milhões de reais. E agora, naquela reforma, no Largo do Taro e da Praça de Lisboa, em torno de 11 milhões, sem contar os aditivos. Uma cidade que não tem leitos, e comprovado isso por ocasião da pandemia, e ainda vivemos, nós não temos hospitais, nós não temos postos de saúde, a população não tem onde fazer esses exames, não tem remédio, não tem médico, não tem trabalhador de saúde, não tem equipamento para o trabalhador de saúde. Então, tudo isso, passa com isso pelas autoridades, são leis. O Estado do Maranhão parece que não tem senador, parece que não tem deputado, parece que não tem vereador, porque você não ouve uma voz, dizer assim, peraí, esse dia, eu sempre que discuti, se é isso que o povo do Maranhão quer, se eles querem praças, ou se eles querem açucais, se eles querem infraestrutura, se o povo ainda consegue sobreviver com as praias cheias de dejetos, de larvas, com os esgotos estourados. Então, tem muita coisa aqui que não dão nada, são 30 anos de atraso que vive a nossa terra. Então, a nossa forma de fazer política, o que nós queremos, é inaugurar a política como missão, não como profissão. Eu não estou indo lá, porque é um atrativo, pelo contrário, nós temos que derrubar essa questão do auxílio mora aqui, é pra que eu sei mora aqui. Se o parlamentar mora aqui, nós temos que ver a questão do auxílio combustível. Pra que auxílio combustível? Pra que auxílio para o povo? Então, tudo isso tem que ser revertido para aquelas questões mais urgentes da população. Então, é isso que nós queremos. Nós queremos ir pra lá, pra mostrar que nós temos que enverdar novos paradigmas, com nova política. Bom, a primeira questão é a questão dos seus projetos. O que pensa o cidadão, o advogado, o pai de família, mozas, maldeiros, uma vez sendo eleito vereador de São Luís? Quais os seus projetos mais importantes? Olha, eu vou focar, principalmente, a questão da saúde. Porque o papel do vereador, uma cidade como São Luís, principalmente, é fiscalizar a função do executivo. Entendeu? Você jamais liberar, se for eleito, a frente do trator fazendo asfalto, esse é o papel de vereador. O papel de vereador é ver as prioridades. A minha prioridade vai ser saúde, infraestrutura da cidade. Fiscalizar as ações e, com certeza, acabar com os penduritários que tiveram de São Luís. Eu acho isso uma imorabilidade. Está certo? Você ir para o legislativo para se beneficiar de salário indireto. A gente, na verdade, eu não me pregunto sobre isso. São Luís é uma cidade pobre. São Luís ainda tem casa em Taipo, na ilha. Está certo? As pessoas sofrem muito aqui nessa terra. Mas os parlamentares, eles agem alheio a tudo isso. você viu que em todo esse período de pandemia, os parlamentares simplesmente silenciaram e o governador Flamirino governou com o decreto. E depois ele governou compartilhado com o Poder Judiciário. O juiz do Lopital, o Ministério Público, a própria OAB e a Defensoria Pública. A gente não sabe até hoje as estatísticas ou protestam. Entendeu? É impossível você acreditar que aqui só tem cento e poucos mil infectados. Porque lá na zona rural do Baracanã, que é uma das nossas regiões de família, muitas pessoas foram contaminadas e sequer passaram na frente do hospital. Então essas pessoas não constam da estatística do governo. Está certo? Por exemplo, na época do lockdown, ninguém sabe a estatística. Se o lockdown foi o benéfico ou o maléfico. E qual a base científica? O governador disse que sempre usava, ouvia a comunidade médica, a comunidade científica. E esse lockdown foi recrutado à margem de tudo isso. Porque ouviu os autos e dentro dos autos não tinha um parecer técnico dizendo que o lockdown seria útil. e você viu, recordou o que aconteceu? Aumentou o número de óbitos e aumentou o número de executados. Porque nós precisamos de parlamentares que tenham autonomia e não sejam utilizados como massa de manobra do poder executivo como são os políticos do Paraná. Bom, doutor Monsas, eu passei por um período difícil aí de janeiro e fevereiro e tive um acidente de moto. Cheguei no socorrão as pressas tiverem que operar o meu braço, estava muito flexionado e aí passei lá internado 20 dias para o tratamento de saúde tomando uma alta medicação de antibióticos para conter a infecção. Fui muito bem tratado pela equipe médica sobretudo por enfermeiros e principalmente pelos auxiliares técnicos de enfermagem. Fiquei muito feliz com isso para a época e isso em pleno o pico da pandemia em fevereiro começo de março mas se detriste com as reivindicações as reclamações daquelas mães de famílias pais de famílias que deixavam tudo para cuidar de nós na nossa saúde trabalhar nas condições subhumanas que eu via aquele povo trabalhar falta de equipamento falta de auxílio e um baixo salário Paz o auxiliar perto de enfermagem trabalha no hospital do município de grande pé de porte socorro 1,2 e os outros hospitais em município técnico de enfermagem não ganha mil reais isso é uma vergonha e pelo a pandemia mesmo que não fosse pandemia mas só o trabalho que os profissionais têm fazem com amor com carinho que deu para sentir isso ainda é uma tristeza então pergunto o senhor que almeja ser parlamentar vereador o que fazer para conter essas atitudes medílicas da parte de um gestor municipal que trata esses servidores que cuidam da nossa saúde com desprezo pagando mensalmente uma quantia inferior a mil reais é o que eu me digo nós temos que começar praticamente do zero está provado que dois ou de três três anos vem uma pandemia e essa pandemia mostrou que o mundo não está preparado como deveria estar para enfrentar esse tipo de situação principalmente no primeiro mundo você pode citar nos Estados Unidos onde em Nova York nós tivemos um recorde de óbitos a Espanha a Itália a própria China então o primeiro mundo foi atacado de cheio nós fomos atacados de cheio mas não foi de uma novidade porque aqui no Maranhão nem governador nem prefeito nunca priorizará a saúde nós precisamos sim fazer um trabalho profundo para evitar que mortes ocorram como ocorreram muita gente morreu aí não era para ter um milho morreu exatamente por inoperança falta de planejamento nós temos aqui inclusive os profissionais da área de saúde da área de saúde você tem um secretário de saúde que não é médico aqui no Maranhão existem médicos de alta competência aqui e fora daqui e o governador não encontrou um médico para ser secretário de saúde eu chamei isso a atenção de toda a população brasileira então nós precisamos fazer um inventário profundo aqui na ilha para saber quantos médicos nós temos quantos leitos nós temos principalmente de UTI qual a disponibilidade de funcionários e que condições desse funcionário trabalha porque gente se fizer medicina preventiva vai ser muito melhor do que você ser pelo surpresa não só pela pandemia porque o problema de São Luís e do Estado nós estamos discutindo aqui o problema da capital não é essa questão de pandemia o problema da saúde pública que é grave é gravíssimo eu passei repito e digo 30 anos fora daqui piorou ninguém se preocupou com o problema de saúde as pessoas se preocupam o prefeito de fazer praça o que ele acha que fazer praça é melhor do que fazer hospitais bom aí para finalizar o que ele acha que o senhor fez essas suas conerações e ao mesmo tempo falar-se da sua campanha nesse início de campanha que agora eu estou ligando a pré-campanha logo a busca até já vem do período real da campanha o que se espera que o senhor deseja fazer nesse período a minha campanha a minha pré-campanha e minha campanha serão apenas de projetos eu acho que a população tem que ficar muito atenta para o que aconteceu para o que eu estou falando aqui que já começou a segunda pandemia que é da sexta fase que são as benesses que aquelas pessoas da velha prática política já estão fazendo aqui na ilha as pessoas tem que estar atentas porque você que aceitar vender seu voto com benesse de oportunista você está se enterrando mais quatro anos você vai viver mais quatro anos de terror então o cara tem que votar no novo nem que ele erre de novo mas não nos mesmos porque os mesmos que estão aí eles não fizeram a justificação de nada de novo a mesma coisa essa questão de votar tá decidir a eleição do primeiro turno nós temos que ir para dois turnos seja por quem for e lá a gente ficar assistindo na televisão o debate para saber quem tu tem que dar que pensa vocês elegeram o Flamengo para o governo do Maranhão no primeiro turno logo depois vocês queriam tirar ele não pode aí agora então vamos discutir vamos ver quem que o cidadão pensa sobre o Maranhão onde é que ele mora esse prefeito é que a gente não sabe onde é que ele mora então tem muita coisa muita lição que eu espero que o eleitorado tenha aprendido para narrar de novo muito obrigado mais uma vez por esse excelente programa você nunca assistiu o repórter muito corajoso entendeu e que realmente presta um excelente serviço para a sociedade do da ausência conversamos então com o advogado pré-candidato para vereador Moza Balneves nós vamos ao intervalo daqui a pouco a gente volta com mais notícias aqui ó com apoio de óticas paulas SJ News ok amigos internautas estamos de volta com SJ News sempre com oferecimento de óticas paulas gente como eu falei para vocês ainda há pouco com grandes escândalos envolvendo parlamentares do Baranhão senador um outro deputado envolvendo tanto apólogo da FUNAI Brasília que dá almas falsas envolvendo promotores juízes envolvendo procuradores defensores públicos que é um grande esquema que foi descoberto há muito tempo atrás foi investigado foi criado uma CPI chamada CPI da FUNAI que não deu em nada acabou em pizza né na época que a Dilma era o presidente depois de Michel Temer e ficou no banho marinho o certo segundo informações passadas por a fonte dão conta que o senador Wéberto Rocha é criou uma forma de se aproveitar aquelas terras transformando as terras lá de São José de Mamar transformando essas terras em terras indígenas chegou a levar um índio da tribo Trembeck que não é nascido em em Ribamar mas levou pra lá o que aconteceu gente esse índio ele através de documentações falsas conseguiu a posse das terras então até uma guerra muito grande foi lá o certo é que essas terras elas recebem apoio aí de verbas federais e que todo esse desenrolar do Estado estão incluindo essas seguras aí autoridades competentes que eu já citei inclusive juízes desembarcadores promotores né todo esse povo aí que está envolvido nessa história usufruindo usufruindo de verbas federais destinados à nação indígena então o objetivo da matéria é chamar atenção às autoridades para ser reaberto para ser reaberto esse processo ser acionado à polícia federal para fazer novas investigações em todo caso e saber de quem de fato pertence a essas terras porque em São José Lima mas nunca houve tribo boa gente outra coisa aconteceu semana passada inclusive o blog SJ Notícias Enviado com o seu titular divulgou o vilão das policiais militares que estavam dançando fardados e o vilão caiu na net quando o comando geral tomou conhecimento mandou abrir uma sindicância com o objetivo de punir as policiais por esse ato que eles chamam uma ofensa a imagem do governador do estado que denive a imagem da polícia militar do estado gente vocês vão ver o vídeo não tem nada de mais as meninas chegaram de farda tiraram a farda vestir roupas não mais e ali estavam elas representando a mulher com sua feminilidade com sua sensualidade com sua alegria com seu carinho afinal elas são policiais mas são mulheres são seres humanos entendeu agora eu quero só deixar um recado aqui denigre a imagem do governador dançar nem de quando denigre o que denigre a imagem do governador do estado o que denigre a imagem da polícia militar do Maranhão são as ações do governo em relação aos guerreiros policiais militares sobretudo os nossos guerreiros que trabalham nas cidades do interior nos batalhões onde não tem um alojamento digno não tem comida as viaturas tudo quebradas não tem coletes tem armas mas às vezes não tem munição tem munição às vezes não tem armas e esses soldados de Deus que tem a missão de nos proteger nos dar segurança o que acontece e eles ficam na língua sem apoio do poder público isso sim denigre a imagem do governador do estado como denigre também a imagem do governador do estado a falta de interesse o descaso e a falta de reforçabilidade que houve quando dois militares do Maranhão foram assassinados na cidade de Buritipupu na cidade de Buritipupu em 16 novembro de 2016 até hoje pasmem senhores que estão nos ouvindo no Brasil e no mundo pasmem direitos humanos até hoje não se sabe quem matou esses policiais até hoje não se sabe onde estão os corpos desses policiais policiais até hoje não se sabe quem foram os mandantes deste duplo assassinato da polícia militar do Maranhão os PM são da polícia militar do Maranhão e nada foi feito o governador deu as costas a justiça fez listas grossas cruzou os braços e corrompou a barriga por que será? porque tem gente envolvida tem amigos políticos correligionários do governo do estado envolvidos neste assassinato como mandantes isso sim denigra a imagem do governo do Maranhão e a imagem da brilhosa polícia militar do Maranhão que não merece essa humilhação não merece ver seu nome exposto numa situação mexatória por conta de um governador incompetente de não ser vírus nem de comandar a polícia da qual ele comanda que a polícia civil do estado que nunca alucidou o caso isso sim denigra a imagem não é as policiais militares no momento de folga dançar não tem nenhuma justificativa para primeiras meninas é o erro graças a Deus voltaram atrás suspenderam as sindicatas e as mexinhas não vão ser mais punidas eu digo mexinhas meninas porque elas todas na idade de 23 24 25 anos são a idade das minhas filhas eu tenho filha de 23 eu tenho filha de 30 mas eu falo com elas chamo de menininhas meninas bebezinhas então elas para mim são bebezinhas que os pais e as mães e elas próprias se entregaram para construir a corporação da polícia militar essas meninas aí elas dão o sangue dão a vida por nós nos trazem segurança então elas também merecem respeito e também merecem a hora de lazer então governador procure criar vergonha assuma os seus descompromis com a polícia militar procure descobrir quem matou os policiais lá de Curitiba Procure dar qualidade de vida melhor para os seus policiais para os seus comandados e vamos deixar de pouca conversa e de muita frescura chega do seu governo pregar mentiras frescas e propagandas enganosas aquele vergonho para ir trabalhar vamos agora ao vídeo onde as meninas aparecem dançando daqui a pouco a gente volta a gente volta Tchau, tchau Tchau, tchau 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 palácio dos leões, querendo me prender, me processem, agora preste atenção, eu quero agora eu vou, eu vou eu vou, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu quero que me processem, aqueles que organizaram esse processo, me processem se eu estou falando a mentira, pegaram notas de duas empresas juntaram, mandaram pro tribunal dizendo que era de uma empresa só, e até disse pro delegado, eu fiquei, foi triste, porque eu pensei que o desembargador ia mandar ele a prender porque quando você diz que alguém licitou 425 e pagou a mais, sem aditivar, tinha que ir a preso mesmo, era o prefeito que tinha sido preso sabe por que que não tentaram me prender? porque eles sabem que é raro e é um erro crasso é um erro tosco é um erro que cometeram só pra me prejudicar só pra me prejudicar Alô, homens e internautas, voltando SJ News com apoio ótica as palavras sempre dando apoio ao SJ News apresentação de sempre de vocês Stênio Johnny Bom gente a gente também leva aqui um abraço ao pessoal dos bairros aqui de São Luís Quatrack, Quab Barco de Fátima Alô, Alô Anjo da Guarda Cidade Olímpica Cidade Operária Anil, João Paulo, Monte Castelo ligados aí no SJ News o seu canal de notícias aqui na internet Olá pessoal me mandaram hoje pela manhã fazendo questionamento a respeito do trabalho da justiça aqui no Maranhão o pessoal não está contente com o trabalho da justiça aqui no Maranhão acham que a justiça está atrapalhando o serviço da Polícia Federal do Maranhão está inibindo o trabalho da Polícia Federal do Maranhão no que diz respeito a ações contra o governo do Estado hoje mesmo o pessoal está questionando a Polícia Federal vem aqui no nosso vizinho do Estado do Piauí invade a residência do governador apreende documentos uma operação aqui no Maranhão a Polícia Federal chega, entra logo logo vem uma contra-ordem manda parar manda abafar e fica por isso mesmo o escândalo por cima do escândalo escândalo na saúde pública do Estado em 2017 foi descoberto um rombo de mais de 30 milhões naquela época foram vários co-religionários políticos amigos do governador e pessoas agora vai vai nada prender mas na hora foi todo mundo sorrido tudo terminou em função e agora a gente está vendo essa pouca vergonha aí na saúde pública do município de zil de velas federais destinada ao combate com o Covid-19 o gestor da saúde o melhor ex-gestor Lula Filho está sendo algo de investigação da Comissão Federal do Ministério do Ministério do Ministério por desvio dessas verbas fraude nas licitações superfaturamentos etc e tal segundo informações diz que o governador Flávio Guido está mexendo os pauzinhos para trancar a ação da Polícia Federal neutralizar a ação da Polícia Federal do Maranhão a gente está uma pouca vergonha aí o prefeito Edival da Holanda com medo de ser preso com medo de ser preso que ele sabe que há uma possibilidade de ser preso a qualquer momento para limpar a barra exonerou o seu secretário de saúde Lula Filho para dar uma satisfação na sociedade é assim que eles conseguem tapar o sol com a peneira já já todo mundo esquece o processo vai ser ativado e fica por isso então é isso o pessoal está gostando chegou a hora da Procuradoria Geral mandar investigar o que está acontecendo com a Justiça Federal no Maranhão que não punha o governo do Estado essa é a verdade que não punha o governo do Estado todas as ações todas as investigações da Polícia Federal inquéritos abertos concluídos são arquivados pelos togados tem togado que seita em cima do processo contra Flávio Guil e não levanta nem para dar uma cagada nem para dar uma cagada o magistrado levanta e lá o processo fica estagnado e nada acontece com o governador do Maranhão então isso gente só é uma vergonha é vergonhoso é lamentável a Polícia Federal trabalha bem faz um inucioso serviço de investigação conclui o inquérito quando chega na mesa do togado ele simplesmente abafa mas é isso aqui é Maranhão mas vai mudar vai mudar não vai demorar muito aí a casa vai cair muita gente boa vai para a carceragem da Polícia Federal aqui no Maranhão mas gente semana retrasada a cidade de Itapecuru tem 150 anos alô pessoal de Itapecuru o meu abraço e as minhas felicitações embora tardias mas deixa aqui o meu abraço os meus votos de muita prosperidade dessa terra maravilhosa eu tive a oportunidade de cantar durante 10 anos aí no festival as festas os festejos que tinha lá em Itapecuru na época na época que eu era vocalista da banda musical O Peso do meu amigo Gilberto então eu recebi do meu amigo poeta de Ivan Calder recebi o meu amigo poeta de Ivan Calder que é da cidade Itapecuru veio aqui no estúdio SJ News gravar uma mensagem eu feio amor esperança agradecimento de elogios a cidade dele a cidade a terra natal dele que ele ama tá bom e o SJ Notícias que estende de vocês com essa poesia maravilhosa do poeta Ivan Calder e no final a participação do meu amigo Cantor Maranhense Beto Monteiro fique com Deus e voltaremos amanhã SJ News sempre com oferecimento de ódicas pau ódicas Tigre Produções Jornalísticas apresentou SJ News, apoio Óticas Paula. Olá, eu sou o poeta Ivan Caldas. Hoje vou dedicar esta poesia da minha autoria em Tapecuru, minha paixão, em homenagem ao seu aniversário aos seus 150 anos. Parabéns, Tapecuru. Vou pra minha terra, lá quero ficar sozinho, pensar, refletir, ouvir o silêncio, sentir o cantar dos pássaros, o vento soprar, a paz abrigar na dor do meu sofrimento. Vou pra minha terra, esquecer da violência, da incompetência, da diferença. Lá vou buscar o meu Deus e encontrar o amor. Vou pra minha terra, lá estou livre, para contemplar suas flores, seus campos, o bosque da Miquelina, desta fonte divina, do seu belo rio que encanta a natureza, suas ruas, onde à noite a lua inspira a solidão de um poeta. Vou pra minha terra, lembrar da minha infância. Da minha casinha de Taipa, onde eu morava, do Itapé Mirim, onde eu jogava, da ponte, onde eu pulava, da escola Mariana Luz, onde eu brincava, da Barça Gomes de Sousa, onde eu namorava, da velha estação, quando criança, corria pra ver a Maria Fumaça gritar. Dos amigos de jornada, dos amores que deixei, vou pra minha terra, morrer de saudade, morrer de amor, e viajar no horizonte da eternidade, vou pra minha terra. Obrigado. Essa amoração, é uma canção de vida, pelo sangue da ferida, no chão. Que não cicatrizará Nem tampouco deixará Um dia abrir a voz em nosso coração E diga sim A quem nos quer acolher Mas se voltou para nos prender Diga não Em quem vai ser doutorado Com vontade de lutar Em quem vai ser doutorado Com vontade de lutar E quem nos ajudará A não ser a própria gente Hoje se consente a esperar Somente a voz de um punhal Somente um punhal e a minha força Poderam fazer a luz do sol brilhar E diga sim A quem nos quer abraçar Mas se for pra enganar Diga não Diga não